Cantar ao chegar de um novo dia Dizer que o amor não se perdeu jamais É pro sofrer, não voltar Nem dar chance pra dormir tomar seu lugar Só vou cantar da paixão E do amor que esse dia ainda vai me dar Tenta esquecer que isso tudo vai passar A alegria vai voltando pra esse dia arranhar Mas tenta esquecer que isso tudo vai passar A alegria vai voltando pra esse dia arranhar Cantar ao chegar de um novo dia Dizer que o amor não se perdeu jamais É pro sofrer, não voltar Nem dar chance pra dormir tomar seu lugar Só vou cantar da paixão E do amor que esse dia ainda vai me dar Tenta esquecer que isso tudo vai passar A alegria vai voltando pra esse dia arranhar Mas tenta esquecer que isso tudo vai passar A alegria vai voltar A alegria vai voltando pra esse dia arranhar A alegria vai voltando pra esse dia arrancar Só vou cantar, só vou sonhar